Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje, gente, é organizando o meu guarda-roupa, está uma bagunça, eu vou mostrar pra vocês E eu vou separar algumas coisas também pra doação, ou pra jogar fora, que é maquiagem vencida, essas coisas assim E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E bora conferir essa arrumação no guarda-roupa Bom meninas, assim está o meu guarda-roupa Até que aqui em cima não está tão bagunçado, mas tem umas coisas aí que eu vou doar Ali sim está uma bagunça Aqui então, gente, nem se fala Olha essa situação desse guarda-roupa Olha isso, gente Misericórdia Até que em cima também está organizado só mais dobrar direitinho essas toalhas Mas o resto está organizado lá em cima Aqui que está uma negação E aqui nessa parte aqui de produtos de higiene e tudo mais também está essa baguncinha Ali, gente, ó, que a gente comprou tudo na Black Friday, ó Olha que tantão Resolvemos comprar muita coisa pra durar o ano inteiro mesmo Então bora arrumar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então já tá separado aqui. Esse ali eu vou colocar em outro lugar depois. Então agora vamos pra parte mais temida, que é essa daqui. Então bora lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Through the wastelands, through the high waves And on and on we'll go Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh On and on we'll go Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the high waves Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the high waves And on and on we'll go And on we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Oi gente, eu organizei aqui as coisas que eu uso diariamente, aqui ficou as coisas de estoque, as coisas que eu não uso com frequência, não, e aqui embaixo as minhas coisas de limpar, de fazer unha, e é isso, e aqui gente, nesse sacolão aí, ficou todas as roupas de doação, olha pra vocês verem, graças a Deus, deu bastante, ó, e deu também dois sapatos altos meus, que eu não uso mais, e é isso gente, gente, aí tá muito quente na cidade de vocês, aqui tá muito, muito quente, então eu dou uma chuva, mas mesmo assim, não adianta muito não, tá, ó, tô suando aqui, bom gente, é isso, espero que vocês tenham gostado de ver a minha arrumação aqui na minha parte de moda da roupa, é, eu já deixei pra vocês, falei algumas vezes aqui já, mas na parte do meu marido eu não mexo, porque ele é muito chato, ele mesmo gosta de mexer nas coisas dele, então eu não mexo, então ele que arruma as coisas dele, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo, fico com Deus, um beijão e tchau, tchau! Tchau!